Você vai só sentir Nem a mão só Nem a mão de só Você vai ouvir Os gênitos em tal É só, é só É só botadão Você vai me chamar Desamação Hoje a noite toda É só botadão Não me importo Se você é um vacilão Pego a tua amiga E volto mais então Então encarque Vou te colocar bem assim Não estilo mavadão Pronto pra te consumir Então encarque Vou te colocar bem assim Não estilo mavadão Pronto pra te consumir Eu não vou mais parar De te colocar Em seu short Com a minha explosão Vou te dominar Me chamando de suco Na ar Eu tomando pra começar te botar Mal gostoso até gozar Me chamando de manção Vou botar lindim, requebrando até o chão Mexe essa arma jogando na cara irmão Fazendo a noite toda chegando na minha sensão Vem, quer, quer Você vai só sentir minha mansão Minha maldição Você vai ouvir os cheiros do sinal É só, é só, é só, é botar tal Você vai me chamar de sua mansão Hoje a noite toda é só botar tal Não me importa você, você é um vacilão Pego a tua filha e foto mais então